Tem que ver o mais Olha o negócio Sabe como é? Eu dou a primeira pista Vocês tem que procurar, né? O que é a segunda pista Aqui dentro não Quem que é azul? É, eles dois Então, vocês tem essa pista É uma coisa de pedaço de amarelo Mas de maranã Eu quero dar rom Mas espera, sai todo mundo junto